A minha ideia de estar aqui, quando a Karina falou comigo, as pessoas também falaram comigo, acho que foi muito mais em cima da questão do racismo ambiental, do próprio trabalho do blog, etc. Mas, na verdade, o blog, embora ele tenha uma função política extremamente importante, ele, acima de tudo, funciona também como um alimentador de um outro trabalho. E é sobre esse trabalho que eu vou falar com vocês, até porque ele é uma arma política para todos nós. E mais, ele é uma arma de cobrança exatamente para a questão pública, para a gestão pública e para as políticas públicas, que é exatamente o mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde do Brasil. O que é esse mapa? Esse mapa é um mapa que a gente criou, é um mapa que está na internet, a partir de uma plataforma, o Google Maps, que vive sendo atualizado. Como a gente tem uma equipe mínima, ele, infelizmente, não é atualizado, nem entram nele casos novos, na medida em que seria necessário. Mas, de qualquer forma, ele funciona como arma, não só para as populações, e ele parte exatamente em forma das populações de seus aliados, etc., etc., que são essas pessoas que alimentam. Mas, também, os estudiosos, mas também os parceiros e, mas também com o rendimento de cobrança. O Ministério Público Federal, por exemplo, não só é um grande parceiro nosso, como ele também utiliza muito o mapa, aliás, também utiliza o plano, mas, inclusive, como um instrumento para comprovar, etc., etc., e para atuar politicamente. Eu não vou entrar aqui com vocês, na questão, real seria se a gente tivesse tempo bastante, que a gente pudesse exatamente entrar na internet e, a partir da internet, a gente olhar isso. Mas, na realidade, eles não têm tempo para isso, então, vamos dar uma geral. Isso aí é a minha homenagem ao Henrique, exatamente porque ele pegou a historiadora que existe de mim, e aí eu fui buscar lá dois maiozinhos, uma apresentação que tem 300 anos de idade na realidade. Primeiro diz, feita a escolha da melhor terra, maracana, roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo que pode servir de maraço. As fornalhas dos engenhos são bocas verdadeiramente tratadoras de matos, mas o Brasil, com a imensidade de matos, tem, pode fartar, como fartou por tantos anos, e fartará nos tempos de Andoros a tantas fornalhas. Estamos em 1711. Essa aí é uma citação do mesmo cidadão, que era um padre jesuíta, Antoneu, tinha o nome de Andoros, e é onde ele diz, no Brasil costumam dizer que para o escravo são necessários três letras P, a saber, pau, pão e pano. Alguns senhores fazem mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo é servido que tem quem busca pin, tem pano para o suor, sela e freio dourado. Então, se isso daí foi exatamente como os nossos colonizadores trataram o país, e é óbvio que a gente sabe disso, só que isso daí é interessante, porque não só é posto de um ponto de vista crítico, como ele sintetiza de uma forma, para mim, extremamente forte, o que hoje acontece tranquilamente ainda desse país. Estamos falando do desmatamento, estamos falando do total desrespeito pelas comunidades tradicionais, pelos povos indígenas, pelos quilombolas, ou mesmo pelas comunidades urbanas que cada vez mais são trocadas para o lado do lixo da história, a própria especulação, uma imobiliária é simplesmente todo em conta da cidade. Enfim, 300 anos praticamente depois, um outro cidadão, esse daí já estava na minha apresentação, diz alguma coisa bastante interessante em que daí nós partimos. nosso amigo Milton Santos, que decidiu também de ter um rito ainda, diz, que a história é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os brasileiros. Ele é também o repositório final de todas as ações e de todas as relações, o lugar geográfico comum dos poucos que sempre lucram e dos muitos perdedores remitentes para quem o dinheiro globalizado, traço, aqui denominado real, traço, já não é um sonho, mas um pesadelo. Então, eu queria que a gente exatamente, a partir disso daí, a gente olhasse o que é esse bendito mapa, afinal de contas, e o que ele nos mostra. Ou melhor, o que ele nos joga na cara. Eu realmente, para mim, acho que é isso. Quando a gente entra na internet, a primeira visão que a gente tem do mapa é isso aí. É exatamente um testinho que teve que ser vestido, do ponto de vista legal, porque assim que o mapa entrou no ar, nós tivemos de cara a Petrobras e as indústrias nucleares, às vezes, exigindo a direção da cultura, ele fosse tirado do ar. E aí, uma das formas que a gente conseguiu, depois de uma luta política muito grande, foi exatamente o que se importava. e algumas questões jurídicas, deixando muito claro que a gente estava, simplesmente, estava fazendo um trabalho científico, mas a partir das vozes, não só das comunidades, mas de seus apoiadores, de seus parceiros, etc, etc. Enfim. E aí, conseguimos alternar para nós, continuando a ter problemas. Se a gente vai, direto, trabalhar nele, a gente tem diversas informações, mas eu vou aqui mostrar para vocês, esperando que vocês, realmente, depois façam esse papo de recurso, nos laptops, computadores, etc. Se a gente vai ali, a gente vai disponer, ou buscar por palavra-chave, ou buscar por UF. Ali, como de cadeira, obviamente, não muito inocente, eu resolvi fazer uma busca por palavra-chave, e botei povos indígenas. aquelas criaturas, que na verdade, não existem demais, temos que contra-vocar, se eu vou da veja, quer concluir a dor, quer dizer, querem pé, não só a veja nos outros mundos. E vamos ver como é que os principais, a gente está trabalhando aí, com resultado parcial, aliás, de vezes passaram. Inclusive, eu digo para vocês, ali nós estávamos com 397 conflitos. Eu infelizmente, queimei meu computador na semana passada, na semana retrasada, e, na verdade, eu deveria trazer para vocês o resultado, que é o atual, e já é com 448, ou seja, 51 conflitos a mais. Mas, isso daí, é como se vê espalhados pelo Brasil, exatamente, os conflitos com povos indígenas, envolvendo povos indígenas, em 397. Como vocês podem ver, eles correspondem, embora eles sejam 0,4% da população, ou seja, cerca de 900 mil pessoas apenas, eles estão presentes em 34,51% dos conflitos. O que é algo completamente absurdo, se a gente for parar para pensar em termos matemáticos, percentuais, etc, etc, etc. Se a gente escolhe daqueles ínconezinhos, a gente vai para essa fichinha, e nessa fichinha, por acaso, eu escolhi também a dedos, uma fichinha de Maduro do Sul, de Dourados, e de um povo indígena chamado agora Itaiwau. Tem alguém aqui do Maduro do Sul? Mais ou menos, né? Não? O Cláudio, né? O Cláudio trabalhou lá. Eu trabalhei lá, alguns anos. Ninguém esteja lá com ele. Mapeia. Bom, ali a gente tem, então, a possibilidade dos agentes massivos, antes de mais nada, do conflito, com a população atingida, os impactos e riscos ambientais, os danos e riscos à saúde, etc, etc. Acho que está dando um processo de olhar, né? Depois a gente tem a possibilidade de exibir municípios atingidos, outros municípios atingidos pelo conflito, a ficha completa do conflito e outros arquivos relacionados ao conflito. Se a gente vai adiante e a gente irá, a gente vai ver mais alguma coisa, mas a gente ainda queria parar e queria mostrar uma coisa também interessante. Quem gosta de estatística sabe aí que segundo a última estatística do IBGE, alto erro, a população urbana brasileira está em quase 80, entre 6, 7, 400 da população, e a população rural, 13. Curiosamente, ali nos conflitos, a gente vê exatamente uma invenção radical. A gente vê mais de 25% rural, 32% urbano, e uma coisa indefinida ali de 10,56. Por que você definiu? Se a gente, por exemplo, pega isso aqui, isso aí é um conflito chamado Porto do Açú. Só que na realidade, se a gente olha lá, ele aparece como um iconezinho. Se a gente aperta lá, mostra outros municípios envolvidos, a gente tem essa caminhada de 32 conflitos, que vai de Conceição São Paulo, dentro de Minas Gerais, até o Oceano. E isso não acontece apenas aí. Isso acontece, por exemplo, em Porto Sul, onde o número é muito maior, chega a quase 80 municípios. e isso acontece, evidentemente, com relação ao nosso querido Belo Monte, que é um monte de cima, etc. E esses daí são conflitos que, evidentemente, estão englobando rural e urbano. Você está pegando lá desde o mar até a montanha e fazendo, realmente, uma escalada de violência onde um trator, literalmente, está passando e tirando da frente tudo o que existe. Como a estrada de ferro Carajás faz. Como o Chimbo está fazendo, como vai acontecer com pena e madeira e em outros lugares mais, nos países. Então, isso aí a gente tem que misturar. Se a gente for ver, na realidade, nós estamos contando isso aí, está em um conflito. Se a gente quisesse, a gente poderia simplesmente nos preocupar entre os dois. Só que, para nós, é importante ter essa visão no mar. Ter essa visão exatamente do que acontece. Até porque um dos problemas que acontece aí é um licenciamento parcial. São licenciamentos parciais. Embora isso daí seja de inutilidade. ou seja de inutilidade, ou seja de inutilidade, ou seja de inutilidade. Ou seja, não tem a ver, ou seja de inutilidade. mais afetadas nessa brincadeira. Dando só uma rápida passada. Antes de uma nada diferente em cima, agricultores familiares geraizeiros com 33,33%. Importante ressaltar aí algo, por exemplo, muito comum que rombolas se auto-identificarem como agricultores familiares. Porque o meio de subsistência deles, na realidade, acaba sendo, na maioria dos casos, da agricultura familiar. Então, vamos compensar que ali, na realidade, os agricultores familiares têm muitos rombolas, para falar deles apenas e não dos outros. Depois disso, a gente tem de caro, os povos indivíduos, nesse global aí, 29% ou 71% dos casos. Aí, vejam bem, isso aí não vai dar 100% nunca como um motivo simples. Porque aí, a gente tem, de repente, no mesmo conflito, a gente tem quilombolas, a gente tem vazanteiros, a gente não fica. E essas presenças. Depois disso, a gente tem caissaras, masqueiros, pescadores artesanais, com 23,58. Quilombolas, com 20,86. E, finalmente, a gente vai para as cidades, com 15,19, com os moradores de aterros, contaminados, terrenos, entre os lugares... Ou seja, mais uma vez, a gente comprovam que, realmente, as piores questões estão no campo. E são essas pessoas aí, que, na realidade, esse slide, que é uma homenagem, vocês podem ser apresentados por mim, Brasil e afora, e são homenagens a pessoas que estão na luta de diferentes formas. A gente falou uns povos indígenas, não é? A gente falou uns povos indígenas, não é? A gente falou uns povos indígenas, não é? A gente falou uns povos indígenas, não sei se vocês sabem. Esses dois e dois de cidadão velhico, de uniforme militar, foram na realidade dois indígenas terrenos. E, na guerra do Paraguai, eles foram convencidos, pelo governo brasileiro, que era fundamental a contribuição que eles pediam dar à defesa do território brasileiro. E eles acreditaram, e assim eles foram embora. Existe um cidadão chamado Jorge Eremitz, que é um antropólogo extremamente interessante, de estudo, inclusive, de gestos. O que eu mais gosto dele é exatamente esse daí, porque ele mostra exatamente isso. Os terrenos foram, então, vestidos de uniforme, foram para a guerra, e os que voltaram da guerra, porque eles eram, obviamente, como os negros jogados na frente da batalha, eram os puxos do ganhão. Os que voltaram descobriram que, lamentavelmente, as suas terras tinham sido destruídas. E eles estão até hoje esperando a volta da guerra e para as terras, e eles como heróis. Quando a gente fala, como é que isso daí atua? Essa situação na saúde das pessoas, a gente vê ali, antes de mais nada, o quê? Piora na qualidade de vida, e é uma constante. Vocês vão ver também, em outros raios, algumas vezes, uma questão psicológica, uma constante, mas só que ela explode sozinha. Então, a gente tem o pior na qualidade de vida, mas ela tem sido apagada em outras coisas. Ali, por exemplo, a gente tem, depois disso, violência, ameaça, insegurança alimentar, qualquer coisa, doenças não previssíveis, crônicas, 37, 37, falta de atendimento médio, etc. Agora, tudo que eu queria chamar de atenção a vocês é para duas coisas. A primeira coisa é a seguinte. Se a gente for somar esses itens aonde a violência da presente, seja como ameaça, assassinato, ação física ou lesão corporal, a gente, na realidade, vai explodir. Ela vai vencer, inclusive, a pior na qualidade de vida. Então, a violência nesse país, nesses contextos, é algo extremamente presente. A outra coisa que eu queria chamar a atenção a vocês é uma coisa que nem eu veria teoricamente estar lá, dada em si a infância entre aspas, que era suicídio com 2,2%, 2,7% na realidade. Então, por que isso está lá? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples, se 2,27% de suicídios são, todos eles, suicídios de indígenas. E, na maioria absoluta, os caros indígenas de menos de 1,5 anos de idade. Na grande maioria, inclusive, adolescentes. O Mato Grosso do Sul, como a gente sabe, eu costumo chamar isso, inclusive, para minha eternidade. Isso é uma coisa que, para mim, é fundamental. Eu não digo que eles são suicidados. Eu digo que eles foram suicidados pela sociedade. A Iglesião, um cidadão chamado Antonin Arthur, escreveu exatamente um texto sobre Van Gogh, dizendo que Van Gogh é suicidado pela sociedade. E esses indígenas, principalmente o Mato Grosso do Sul, isso não acontece só lá, eles são suicidados pela nossa sociedade. Inclusive, pela unição de muitos homens. Essa foto eu trouxe exatamente o que eu achava de uma violência do Otercista. Quando eu voltei lá no Pródio, eu recebi, inclusive, um protesto. Isso aí é um menino de 14, 15 anos. Como vocês podem ver, tendurado numa árvore. Foi o momento que foi encontrado. A criança, até o momento, de menor idade, suicidada, em Mato Grosso do Sul, tinha 9 anos. Era um menino de 9 anos. Não sei se vocês ouviram falar de um cara chamado Hino Barreto. É o nosso pós também. O presidente da Constituição da Constituição, chamado Iete. É o condenador do nosso curso Penegade. Ah, é? Curso D? Penegade. O curso sobre a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas. Ah, é? Que maravilha. Mato Grosso do 2 e daqui a uma semana. Ah, é? Ah, tá aí. Adoro ele. Bom, então, o poema nesse dia aí, ele me mandou de presente, uma coisa que eu publiquei. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma música americana, que é uma das primeiras músicas que protege o negro direto, claramente, contra a questão racial. E a cruz do riscão especial se chama Strange Fruit. E ela diz exatamente que, no sul dos Estados Unidos, pendiam estranhos fogos das árvores. E há isso daí. Existem fóruns, inclusive. que são fóruns. Tem um, então, para mim, a da mais evavorante. Porque é uma árvore grande, uma copa grande, inteiramente cheia de copos coelhados. Os copos da frente são copos coelhos, negros, cheias de brão, todos terminados, enforcados. Então, o coelho tem exatamente uma paródia, dizendo que as árvores de mato do sul também dão uma fruta estranha. Enfim. E aí, ele termina dizendo aqui, está a fruta para os urugus arrancarem, para a chuva devolver, para o vento sorver, para o sol apodrecer, para as árvores deixarem cair. Eis a estranha e amarga colheita. Essa é a terra colheita que nós fazemos. Isso aí são, exatamente, alguns exemplos de pessoas mortas todas e uma vez. No ano passado, esse menino, do meio, se chama Gabriel, chamava-se Gabriel, tinha 4 anos. Durante os 15 dias, a gente procurou por ele. No final de 15 dias, ele foi encontrado, sem roupa. As roupas dele foram encontradas, resumo dizer que ele tinha sido violentado, morto, propriamente. E as roupas tinham sido tiradas e estavam no mar. Então, a gente vê que a roupa não foi arrebentada. Então, não foi um negócio de animal que matou, etc. Ele tinha pedaços de corpo, pedaços de corpo, etc. É chocante, é chocante. Eu estou querendo chocar você. Sim. Não estou querendo chocar você. Isso daí é uma espécie de mim, mas também é uma emoção também. E eu quero que me deixe com você. Isso daí é o hoje. Sul da Bahia, o Erarema, nossos amigos Papachó. Isso daí, assim como o chamado Leilão da Resistência, que foi feito o Mato Grosso do Sul aí no final do ano passado, não sei se vocês se lembram, mas pela Cátia Abreu, a companhia gritada. Isso daí, eu não fiz era Leilão nenhum para fazer, não. Eles voltaram lá. Depois ele vem direito. Tem um jagunço apontando a espigada para cá, outro apontando para lá. E isso daí, exatamente, é a questão indígena, em aspas, que é o nome de um bloco, um bloco ruralista e indígena, como é visto lá por eles. E não é à toa que, antes de ontem, foi morto com um cidadão, e quase morto com o filho dele, lá. Não sei se vocês já sabem disso. Aqui, a gente tem oito tipos mortos, saímos dos filhos, mas tem algumas coisas que essas pessoas, pelo menos, vocês conhecem. A Irmã Doris, que estava em cima, de cara. O Manuel Matos, que está ali na esquerda, que era um advogado, que lutava contra as milícias, que estariam até paraíba, que era o Rio Grande do Norte. O que é esse cidadão lá? A Rosa Maria, lá da Portia, do Ceará, enfim. Ah, então, pessoas que morreram, exatamente alguns seis pedidos, que morreram, que eu escolhi essas, exatamente porque essas estão, neste momento, com processos em julgamento. E a maioria absoluta com seus culpados, seus assassinos, e mandantes, assassinados ou em liberdade, ou já, já estou lendo em liberdade, ou já em liberdade mesmo. Esse aqui é um outro cidadão, ameaçado de morte, chamado Alexandre Anderson, do Rio de Janeiro, em uma luta contra a Pernodras, e a Ponte Arras. da Ponte Arras. O que é isso? É um outro cidadão. É um outro cidadão. É um outro cidadão. É um outro cidadão. a lei, a organização não-governamentais e o Ministério Público, a liberão. Isso é importante. E o que eu falo? Pudei uma... Pudei aqui uma bichinha aqui. Eu acho que é o mesmo, você mexer com aquele negócio. Ah, não. Falei, senhor. Desculpe, eu vou voltar para cá, porque isso aqui é muito mais importante, porque é aquilo que existe. E são, exatamente, as pessoas que criam essas situações de banal. A gente vai ver lá, já falado com respeito da questão da piora da qualidade que já diram, aí a gente tem também a atuação das entidades governamentais liderando absolutamente, liderando como? Pela omissão, pela corrupção, pela não-ação, enfim, pelas diferentes formas. Depois disso, a gente tem a monocultura. Depois disso, a gente tem a legislação ambiental e a implantação de áreas para as pessoas. E aí, eu faço o sujeito para vocês também, que procurem lá no mapa, como é que está a situação do ICM-pio. Boa! Porque a gente vai ver muitas vezes o ICM-pio de fato não achou que estamos juntos também. Mas nós vê também Россみ-pio expulsando ironical descryllino, expulsando um testador atesanal, expulsando du madrid and Fabião. Não tem que ser aqui o Alicia- campeonato. E... e, enfim, as pessoas mais responsáveis por essa esmolação que a gente tem. O mapa nos mostra muitíssimo bem, e quando está sendo, isso é a importância da pesquisa. Cada um desses materiais eu não trouxe para vocês, a gente não tem como entrar, mas, enfim, quando eu disse lá, uma das pesquisas lá era exatamente a... uma de chama, mas eu esqueci agora não. Não é a ficha completa, mas é, enfim, a história completa que eu estou feita. Vocês vão ver lá a sua cronologia, como vocês vão ver as fontes utilizadas, um trabalho científico escrito apenas com uma preocupação com a linguagem das pessoas que estão sendo atingidas, possam acompanhar, possam entender e possam se relacionar com isso. Mas todo esse material está lá. Está passível, inclusive, por favor, de complementações, correções, etc., etc., por parte de vocês. Voltando lá para frente... Enfim, temos aqui os principais parceiros. E, dentre esses parceiros, uma coisa interessante, que é o reconhecimento. No Mato Grosso do Sul existe o grande conselho Guarani-Caiuá, que se chama Tibaçu. Quando houve aquela luta contra a PEC 237, que você deve se lembrar, em relação ao Ministério Público, eles entraram na luta... Portaria, né? Portaria, não PEC, né? Portaria. Portaria. A senhora falou PEC, não? PEC, mas PEC é a maneira de estrutura dele. Então, bem. Desculpa. Não, desculpa. Se não me engano, era portaria. A gente chama de PEC de projeto de menino por sucesso. Projeto de menino por sucesso. Ah, desculpa. Quando a PEC foi derrotada, a gente teve, inclusive, a Tibaçu lançou uma carta, onde eles abriam dizendo que eles não só reconheciam a atuação do Ministério Público Federal, como eles tinham plena consciência de que, se não fosse a atuação do Ministério, o assassinato de indígenas e, enfim, o genocídio seria muito maior. E não só seria por isso, pela atuação mesmo jurídica, mas também porque acontecem coisas como isso. O Ministério Federal de lá, e não é o único, mas tem o trabalho mais bonito nesse sentido, ele mantém um site onde, a cada abril, principalmente, ele alimenta com novos filmes, com novos materiais, etc., etc., com relação aos povos indígenas, mostrando a cultura, enfim, um trabalho de apoio mesmo, um trabalho de parceria e um trabalho de respeito ao que ele, o Ministério Público, teoricamente, tem que fazer, ele quer proteger essas situações, principalmente a Sexta Plana. Outro parceiro que a gente não pode absolutamente esquecer, neste momento, neste país, que derem que vieram, inclusive parceiro e inimigo também, são as redes sociais. Tem aí um exemplo da campanha, do Facebook, principalmente, sobre os dois de Guaraní e Caioá que aconteceu, também nesse sentido, por exemplo, agora mesmo um desembargador no Rio de Janeiro, não sei se vocês souberam, foi simplesmente processado pela Justiça, porque ele comprou um padre, o próprio Latuf, que botou o gabinete dele, que era um policial do BOPE, matando um negro, um jovem negro, que estava numa coisa especificada, que estava valhado. Infelizmente, o julgamento veio de ontem e foi absolvido gloriosamente por 15 votos a 6. Há dois postosлом no Rio de Janeiro, a UYges Ossoca e o Lúdia, os caráculos no Rio de Janeiro, que exigiu pela Comunidão. O barшее Mar Wassetmann e o Sambo Fouca que a genteнес assim, eu terei dadas em maquiagem com os governos e quando a gente as pessoas.." ele quem os filhos, seringor em eles que a gente tem, Entram em Belo Monte, valem para Belo Monte e fazem esse ciclo. Isso é algo para mim belíssimo. Outra coisa importante que está acontecendo em alguns locais, por exemplo, no norte de Minas, é exatamente a União. No caso, eles quilombolam os vazanteiros e chacriabalho. Um povo chacriabalho diz, reunidos na luta pelo território. Inclusive, aí, indo contra a unidade de observação, que caíram lá em cima dos vazanteiros e que, antes ou ontem, eles fizeram mais uma retomada, não sei se você está sabendo, e pegaram mais um pedaço dessa unidade de observação, e sendo, inclusive, o óbvio urlante. A gente está fazendo isso, inclusive, para proteger o São Francisco. E vocês estão permitindo que o São Francisco acabe. Isso era a terra nossa. Vocês ocuparam para deixar os outros ocuparem. E eu fecho exatamente, jogando com vocês, que, para mim, é uma pergunta que está na cara desse velho chamado Raul Andi, no dia em que o Congresso foi invadido pelos indígenas. Para mim, está dizendo alguma coisa. Fecho. Como olhar dessa menina quilombola que está sendo expulsa por um cara chamado Quartieiro, que você deve lembrar da na rua do Acar do Sol, que está doido, e agora, praticamente, simplesmente expulsando da na rua do Acar do Sol. E eu fecho com essa cara linda pra mim, maravilhosa, que eu lembro também, desse menino. Quem é ali? O Caio Guado, não é só para o Acar do Sol. Perguntando para vocês, vocês têm, pouco que eu conheço por vocês, vocês têm duas incumbências, uma dessas incumbências é é proteger essas comunidades tradicionais, não cuidar também delas. E a outra, se talvez não estou errada, é simplesmente proteger as espécies em ameaça de extinção. Aqui vocês têm algumas coisas erradas. A gente está lidando também com espécies ameaçadas de extinção. Então, termino exatamente dizendo para vocês, a moral está com vocês. O que eu quero deixar com vocês é um desafio e a consciência de que vocês fazem parte dessa sociedade que está suicidando homens, mulheres, crianças, velhas, etc. nesse país, destruindo culturas, tradições, destruindo algo que nós deveríamos preservar, porque é uma parte gloriosa e mantenedora e sustentadora dessa biodiversidade. que, se fosse por eles, não era o alíquido que estava por aí plantado, desde que a gente andou. Com certeza, eu não sei quem foram, vocês contaram, mas a verdade é só. E a verdade também é isso que está destruindo eles, o Brasil afora, além das sortas, das trâneas e das coisas mais. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.